O CrossFit é definido como um desporto que engloba movimentos funcionais, realizados a alta intensidade e constantemente variados. No entanto, numa fase inicial, isso parece uma descrição muito global e depois nós com o tempo conseguimos ver que o CrossFit é um pouco muito mais que isso. Portanto, engloba o weightlifting, tudo o que nós vemos de movimentos olímpicos, clean and jerk, snatch, tudo o que é feito com uma carga que não é nossa, cargas externas ao nosso corpo, implica movimentos de peso corporal, tudo o que seja feito com o peso do teu corpo, flexões abdominais, elevações, pino, flexões em pino e movimentos de carga. Portanto, correr, saltar a corda, remo e tentamos de uma maneira organizada e com lógica, mostrar todos esses elementos. Geralmente uma aula aqui no CrossFit OPEO é composta por uma fase de aquecimento, nós depois entramos num trabalho técnico ou de força, fazemos então a parte mais intensa da aula que é o WOD, que é o Workout of the Day e no final terminamos a aula com mobilidade. Eu penso que o CrossFit como engloba tudo isto, é muito normal alguém chegar aqui e encontrar exercícios que têm relativa facilidade e outros exercícios que são extremamente difíceis. No entanto, nós conseguimos adaptar todos esses exercícios para, consoante o nível de atleta, pois vocês encontram aqui atletas que já estão habituadas a treinar e pessoas completamente sedentárias, mas com o tempo o que nós temos verificando é que as pessoas começam simplesmente a ter um nível de condição física melhor, geral, ou seja, nós não queremos tanto aquela ideia de o tipo ficar mais forte ou mais magro ou que levante mais peso, ou seja, nós queremos é que ele consiga fazer todas as suas tarefas do dia a dia cada vez melhor. Já faço treinos de CrossFit desde aproximadamente 2010. Aqui tenho uma coisa que se chama comunidade. Em termos físicos, fiquei muito mais atlético, muito mais ágil, muito mais desportista. Quando nós abrimos a nossa boxe em Portugal, foi há pouco mais de um ano, só existiam três boxes, neste momento existem 44 em Portugal, portanto isto já quer dizer alguma coisa, mas praticamente todas as pessoas que têm treinado connosco ficam, portanto eles experimentam a aula e ficam e o feedback é extremamente positivo. Comecei hoje, foi um treino assim um bocado violento para quem não está habituado. Superou as minhas expectativas, não pensei que fosse ter tantas dificuldades. O CrossFit também permite fazer uma recuperação adequada porque há um determinado tipo de movimentos que se conseguem fazer que não se faz grande carga sobre o joelho. O CrossFit é a modalidade que tem por definição fazer com que as pessoas estejam preparadas para tudo, em termos físicos, em termos nutricionais, em termos psicológicos, ou seja, a ideia aqui num treino de CrossFit é sair da zona de conforto, é encarar os desafios e conseguir ultrapassá-los. Penso que a malta do CrossFit fala muito do CrossFit, então a longo prazo nós queremos mesmo treinar, tornar isto num estilo de vida. Os límites que tinha de antes agora vou superando-os dia a dia. Para mim, cada dia que venho cá é um reto, sinto-me mais forte, sobretudo mais forte. Mais saudável também. Obrigado.